Assim era a área inicial. Então a idéia não era pegar os carvalhos. Estava toda nessa mesma densidade. Dá pra ver bem denso. Áries não muito grossas, mas altas. E aqui é a área que a gente pode limpar. Essa é a máquina com o Diamond. Máquina que a gente estaria levando e isso é como ficou. Absolutamente limpo. Dá pra ter uma boa idéia. Vou colocar aqui meu pé pra comparar. Estão tudo bem limpos e tudo bem abertos. Aqui entre as árvores. Ali atrás é uma área de soja. Então não é tanto que a gente está procurando. Mas aqui é uma área de bosque. Ali atrás a gente entrou também. E fez a limpeza. Mas esse é o ambiente que a gente encontrou aqui. Tronta no chão. Árvores. E mata baixa e alta. Tchau. Tchau.